Vocês viram que o fim de semana aí, o negócio esquentou, né? Com manifestações a favor e contra o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro. Houve manifestações aí em várias cidades brasileiras. Vamos acompanhar a reportagem e a gente comenta na sequência. Em São Paulo, neste domingo, manifestantes favoráveis ao candidato Jair Bolsonaro se concentraram na Avenida Paulista. Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes iniciaram o protesto com uma oração, pedindo a recuperação do candidato Jair Bolsonaro. A multidão ocupou ao menos dois quarteirões da Avenida Paulista durante mais de três horas. Em Belém, um ato a favor do candidato foi realizado pela manhã na Estação das Docas. Em Recife, a concentração foi no bairro Imbiribeira. Atos favoráveis ao deputado também foram registrados em Salvador e Belo Horizonte. Durante o sábado, foram realizadas manifestações contra e a favor do candidato em várias cidades do país. Em São Paulo, o maior ato contra Bolsonaro começou no Largo da Batata e no início da noite, os manifestantes caminharam até a Avenida Paulista. Também houve atos contrários ao candidato em Brasília, Goiânia, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e Belo Horizonte. No Rio, os manifestantes se reuniram na Cinelândia. Em Copacabana, um outro grupo protestou a favor de Bolsonaro. Bom, meninas, o que a gente pode dizer? Eu acho que os dois grupos estão tentando, claro, os seguidores de Bolsonaro, os seguidores de Haddad, anti-Bolsonaro, anti-PT, estão tentando ali marcar território, mostrar que tem apoio e tal. Mas, aparentemente, na minha interpretação, são pessoas que já, esses votos mais ou menos já estão direcionados. São pessoas que normalmente já votam nesse ou naquele candidato. Eu não sei se isso serve para modificar, de alguma maneira, a dinâmica eleitoral aí, onde os dois candidatos estão procurando votos fora da caixinha, fora da casinha, que eles já estão acostumados a circular. Eu, aparentemente, eu acho que, aparentemente, por enquanto, esse movimento não conseguiu ainda, para nenhum dos dois lados, mudar a dinâmica dos votos. Eu concordo, eu acho que foi, na verdade, foram movimentos que indicam aí só o segundo turno, como é que vai se dar, né? E nós teremos agora, no fim de semana, mais um ato do Ele Não, seguido, aliás, essa semana toda já estão sendo convocados atos aí do Ele Sim, e nós vamos estar vendo aí essas duas massas, essas duas forças se colocando para... mas para os seus, porque, na verdade, para eles conseguirem alguma coisa dos outros, que não estão com um nem com o outro, esse meião que existe, eles vão ter que adequar o discurso, eles vão ter que começar de novo, e se aproximar dessa massa. Tem 50% aí que não está com nenhum dos dois, eles vão ter que se aproximar dessa massa e conseguir levar essa massa com eles, porque, no momento, nenhum dos dois lados tem voto suficiente para ganhar. Rose? Então, eu acho que... eu concordo com vocês dois, eu acho que os dois movimentos, no sábado, né, contra o Ele Não, no domingo, no domingo, ele sim, né, apenas acabaram solidificando, pelo menos, fazendo campanha para os candidatos, são votos solidificados, acho que são... o povo que vai votar nele é o povo que estava ali, quem vai votar no Bolsonaro é o povo que estava no ele não, no Bolsonaro não, no Haddad. Quem estava ontem nas marchas aí em favor do Bolsonaro são os candidatos, são os eleitores do Bolsonaro. Eu estava lendo, o diretor do Datafolha disse que, nas últimas eleições, pelo menos 34% dos eleitores decidiram voto na última semana. E, na espontânea, esse número é de 25% de pessoas, ou seja, é isso que a Zezé falou, tem muita gente que ainda não decidiu em quem votar, e aí pode mudar o voto agora, nessa semana, temos 13 candidatos da presidência, pode ser que tenhamos uma surpresa, os institutos de pesquisas apontam que o segundo turno pode se dar entre Bolsonaro e Haddad. Mas como a gente tem esses 34% de pessoas aí que não decidiram, pode ser que nós tenhamos uma surpresa. Mas os atos, nesse momento, foi mais para solidificar uma política de ambos os candidatos. É, o que eu acho também. Eu acho que, realmente, agora, eu acho que só se houver uma mudança muito importante, né, pode-se mudar o cenário, porque os dois que estão disputando, que iriam se a eleição fosse hoje para o segundo turno, estão muito distanciados dos demais concorrentes. Então, teria que haver uma... despejo de voto em uma alternativa. Vamos, por exemplo, esses 34% teriam que pegar ou um outro candidato que não esteja ou num ou no outro, ou numa terceira via. E aí, mas eu não acho que todo mundo vota no mesmo candidato. Eu também acho. E tem outro detalhe, né, existem alguns candidatos que pontuam, de alguma maneira, como a Moedo, como o Meirelles, como a própria Marina, o Ciro e o Alckmin. E esses candidatos, até agora, pelo menos, com exceção da Marina, que vem caindo, realmente, bastante na pesquisa, aparentemente, os eleitores desses candidatos estão insistindo e tentando. Insistindo, não. Estão fazendo parte deles, imaginando que existe, talvez, uma chance, mesmo que remota, deles subirem para ir e conseguir um lugar no segundo turno. Então, a gente não sabe se, daqui até o dia da eleição, essas pessoas que estão nesses candidatos satélites iriam desistir em benefício de um ou de outro candidato. A gente não sabe... Os institutos ainda não conseguiram colher uma possibilidade dessa. Então, também... Eu também não vejo, não vi isso acontecendo até o momento, né, essa desistência em prol de um outro. E, assim, o que eu tenho ouvido é que muita gente quer tratar esse primeiro turno como primeiro turno. Sabe? Um voto ideológico mesmo. Isso. Fala, pô, eu gosto dessa figura. Vou votar nessa figura. As pessoas estão se sentindo muito agredidas com a história do voto. É, nesse sábado, eu falei para algumas pessoas, e o que as pessoas colocaram, sendo exatamente isso que você já está falando. No primeiro turno, eu quero fazer o voto de convicção, naquele que eu acredito. Aí, no segundo turno, eu decido o que fazer. É, é até uma coisa com fundamento, né? Essa leva, que não desistiu até agora, não mudou até agora, é uma leva que vai fazer um voto no segundo turno. Confirmado esse cenário, vai fazer um voto muito a contragosto. Muito a contragosto mesmo. Vai ser realmente o antivoto. É, vamos ver o que vai acontecer. Quem viver, verá.